Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Alain Ruiz e ao senhor Zé Roberto. As suas desculpas servem para quem? Aí vocês estão vendo duas postagens no Instagram de cada conta, de cada jogador. A do lado esquerdo, a do Alain Ruiz e a do lado direito, Zé Roberto. Ambos se dirigindo à torcida do esporte após a derrota para a equipe do Havaí pedindo desculpas. Ou seja, acusaram o golpe. Eles sabem que o resultado de 2x1 para a equipe do Havaí perante o esporte dentro da Arena Pernambuco, o esporte com oito jogadores, caiu toda e total responsabilidade dos dois. Principalmente você, viu? Senhor Zé Roberto. Porque o Alain Ruiz quando foi expulso, beleza, acontece. O jogador às vezes é expulso, pode acontecer. Só que aí são 11 contra 10, dá para competir. O senhor Zé Roberto entrou no segundo tempo aos nove minutos, do segundo tempo no lugar do Gustavo Coutinho. Sabia que estávamos vencendo. Primeiro, o esporte estava vencendo o jogo. Não necessitava do senhor sofrer dois cartões amarelos, digamos assim, no intervalo de 10 minutos. Porque você sofreu um cartão amarelo, assim que entrou, e depois já sofreu outro, fez outra falta que já foi vermelho direto. Mas se não seria o segundo amarelo, você seria expulso com 10 minutos. O esporte com menos uma pessoa, menos um jogador em campo. Então, Zé Roberto, a sua expulsão foi muito mais grave do que a expulsão do Alain Ruiz. Não estou inventando uma desculpa para o Alain Ruiz, não. Ele fez o gol, ele fez o gol, beleza, ali de falta, abriu o placar aos três minutos. Não estava fazendo a grande partida e foi expulso. Isso pode acontecer. Então o time já estava com menos um jogador. Você sabia disso, Zé Roberto? Aí você entra no segundo tempo, aos nove minutos, e aos 18, 19, 20, sei lá, você é expulso, cara. E o esporte vem sendo, Zé Roberto. O esporte vem sendo. E aí você deixa o esporte com apenas oito jogadores, né? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, eu espero que todos estejam passando um grande dia. E adivinha, até o momento, esse vídeo está sendo gravado no domingo, aqui na Costa Rica, são 4h52 da tarde. Aí já são 7h52 do Brasil, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele vai ao ar ainda hoje, nessa noite de domingo, tá? Neste momento, ainda faltam dois jogos serem realizados, que serão realizados nesta segunda-feira para completar a rodada. O único mandante, o único mandante que perdeu o seu jogo nesta rodada, até o momento, foi exatamente o esporte que perdeu para a equipe do Havaí. Nos demais jogos, ou os mandantes empataram, ou venceram. E outra, sabe o que aconteceu com o Ituano nesta rodada agora? Agora, sabe o que aconteceu? É, o Ituano perdeu de novo, né, gente? Mirassol 2, Ituano 0. Esporte que já tinha perdido para o Ituano, o pior time desta Série B, disparado, disparado. O esporte fez o favor de perder para este time há duas rodadas atrás. Há uma rodada atrás, né, porque essa rodada ainda não terminou. E ontem, para terminar de lascar mesmo, ainda tomou uma lapada do Havaí de virada por 2x1. Porém, não dá para a gente culpar o Mariano Sosso, não dá para a gente culpar os demais jogadores do elenco, não. A culpa está rigorosamente em cima do senhor Alain Ruiz e muito mais ainda do senhor Zé Roberto. Muito possivelmente esse vídeo não vai chegar para eles, eles não vão assistir. Ninguém vai fazer um corte aqui do que eu estou falando e enviar para eles por zap. Ninguém vai fazer isso. Mas fique sabendo, seu Zé Roberto, muito mais do que o Alain Ruiz, a culpa desta derrota é sua. E pegue o seu pedido de desculpa e já sabe, né, o que é que tem que fazer com ele. Porque o seu pedido de desculpa não vai dar ao esporte os três pontos que o esporte estava conquistando no momento que o senhor entrou em campo. Nem muito menos um ponto, caso tivesse sido um empatezinho, né? Não vai. Bom, vamos ver aqui duas opiniões sobre a derrota do esporte de ontem. E o jornalista Cássio Cardoso da Bahia falou o seguinte. Hoje em dia, jogar com atleta a menos em campo faz toda a diferença. Com dois a menos, praticamente inviabiliza qualquer chance de sucesso. O esporte teve um jogo comprometido por atitudes injustificáveis de Alain Ruiz e Zé Roberto. O Havaí foi bem limitado para atacar, sem criatividade, mas conseguiu fazer dois gols mesmo assim. Os bonecos do esporte não estavam se aguentando em pé. Tem que evitar a expulsão ao máximo. Compromete muitíssimo. Já o outro Cássio, o nosso Cássio Zirpoli, ele falou o seguinte. Com dois jogadores a menos, o esporte perde do Havaí nos acréscimos e soma o segundo revés seguido na Série B. Observação. As expulsões foram corretas. Ruiz e Zé arruinaram o jogo do esporte neste sábado. Não tem essa de pôr a culpa no juiz não, tá, gente? No meu pós-jogo que eu postei ontem à noite, eu já nem sequer toquei no assunto juiz, porque o juiz não teve culpa não. Cara, as duas expulsões foram justas. Um já tinha cartão amarelo, subiu com o braço aberto, meio esboçando aí uma tuvelada. Era o segundo cartão amarelo, tomou vermelho. O outro entrou em campo aos nove minutos do segundo tempo. O esporte estava vencendo por 1 a 0. Fez uma falta, reclamou com o juiz, tome. E aí, com alguns minutinhos depois, tome de novo um vermelho direto, porque ele deu uma entrada no jogador do Havaí, que poderia ter quebrado a perna do rapaz, pô. Uma total irresponsabilidade do seu Zé Roberto. E outra, tô criticando o Zé Roberto só neste jogo. Ele tem feito, até o momento, uma boa temporada no esporte. Tem marcado gols, se não me engano, marcou quatro gols, três ou quatro, uma coisa assim. E deu seis assistências. Assistências. Apesar de ser o reserva direto do Gustavo Coutinho, ele tem sido útil ao esporte nesta temporada, por enquanto. Nós estamos no mês de maio, ele tem sido útil ao esporte, tá? Ele, quando entra, ele inventa alguma coisa boa. Faz um gol, dá um passe, enfim, ele tá ajudando. Só que ontem melou, do começo ao fim, a sua entrada no campo. Melou, melou. Melou porque prejudicou o esporte demais, né? Eu arrisco a dizer que se o esporte estivesse, pelo menos, com dez jogadores e o Havaí com onze, né? Se o esporte estivesse com dez jogadores, no caso, nove de linha e um do gol, né? O esporte ainda manteria o ritmo e conseguiria, talvez, muito possivelmente, a vitória contra a equipe do Havaí. Porque o esporte, quando estava com dez jogadores, estava jogando melhor do que quando estava com onze. Por incrível que pareça, a expulsão do Alan Ruiz fez com que o esporte jogasse mais bola. O esporte passou a jogar melhor sem o Alan Ruiz do que com o Alan Ruiz. E aí, no segundo tempo, o Mariano Sosso viu que o Gustavo Coutinho e o Lucas Lima já estavam alcançados ou não estavam conseguindo fazer uma boa partida. Sacou os dois jogadores e colocou o Barleta e o Zé Roberto. Substituições normais, corretas e que qualquer treinador poderia fazer. Afinal de contas, o esporte tem bons jogadores no banco. Ontem saíram do banco de reserva o Zé Roberto, o Fabinho, o Tite Ortiz, o Barleta e quem foi o outro? E o Fábio Matheus, cinco jogadores que eles são reservas, mas eles podem compor o time titular do esporte. Eles têm, digamos, futebol e condições para isso. Então, hoje, esse ano, nós temos um banco bom para suprir a carência de um jogador titular. Nós temos. Agora, o que o Zé Roberto fez ontem, ninguém pode prever, né? Então, senhor Zé Roberto, a culpa é sua, tá? Zero culpa do Mariano Sosso. Zero. Quando ele estava com o jogador a menos, ele reorganizou o time e o time partiu para cima do Havaí. E os demais jogadores também entraram e tentaram segurar o jogo, mas não deu, né? Você jogar com oito na linha é complicado, gente. É muito complicado. Deixa like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau.